Fala galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo Vídeo bem simples É... Ensinando a colocar imagens aqui nos Treinos Essas imagens default Isso aqui no... Que já vem com o jogo, né? A gente vai tá mudando Aqui essa equipe da Eidos, que fica aqui atrás Certo? Como todas as instalações de imagem Galera Elas se encontram na pasta Pictures No arquivo Pix Certo? Então, dentre todas as Frases que estão Aqui dentro desse Arquivo Existem essas aqui, ó Awards, que são as últimas Certo? São Awards Training, Boardroom Truthy, Transfer E SI, que é Sport Interactive Então, galera O que que... O que seria um Awards? Se você quer colocar Imagem de prêmios Né? De premiações Então, vamos por aqui, ó É... O melhor jogador do... Agora aqui, ó Competições Tem os prêmios Tem os prêmios aqui Assim, de melhor jogador do mundo Aqui, ó Prêmios Tá vendo, ó Então Melhor jogador do mundo Dream Team Enfim, todo campeonato tem Uma premiação Então, você consegue Então, você consegue Através desse, né? Então, aqui, ó Internacionais Ó, prêmios Tá? Ó, prêmios Aqui, europeias Tá? Sempre onde tiver prêmios Aqui De vez de estar aparecendo Um recoba Que eu coloquei É... Vai estar aparecendo O prêmio aqui, ó Do... Goleiro Melhor goleiro Europeu do ano Aqui, ó Defesa Melhor defesa do ano Melhor meio campo do ano Atacante do ano Né? Então É se você coloca aqui Nos prêmios Mas hoje Vou estar ensinando Vocês aí Né? Até pedidos Do... Do Rafael Como alterar Essas imagens de treino Bom Primeiro Você escolhe A sua imagem de treino Certo? No caso aqui Como meu time é o Pelotas Então eu escolhi Essa imagem aqui De treino Deixa eu só Mostrar aqui Pra vocês Essa imagem aqui De treino Eu optei Já Deixei ela No formato Deixa eu tirar aqui Já deixei ela aqui No formato 800x600 Já coloquei ela No convert2rgn Já Peguei o arquivo Rgn E já Coloquei também Aqui na pasta Pix Então eu vou fazer o que? Salvar agora Vou fechar a pasta Pix O arquivo Pix Perdão E Vou abrir a pasta Raiz aqui Do cm Pasta Pictures Aberta E vou jogar Esse training Lá dentro E vou Mover e substituir Prontinho Galera Já joguei aqui Training1 Pronto Rgn Vou minimizar Se acontecer alguma coisa Aí a gente Já consegue fazer Verificar o que aconteceu E agora eu venho aqui Em Primeiro eu vou dar um ok Traz Ok Isso Agora eu vou aqui Reiniciar Jogo Prontinho Vou aqui em Plantel Pelotas Training E Tá lá A mágica tá feita Pessoal Ó lá Então o treino Já tá instalado Bem fácil Simples aí Né Pra você que quer Diversificar ainda mais Seu jogo E Nos próximos vídeos Aí eu vou Esmiuçando Mostrando um por um Aí Pra que Não haja dúvida Tá galera Tem algumas Manhas aí Nos outros Tá Não é A linguagem tem que Ser certinha Principalmente Nas seleções Né As vezes Vocês vão ter Algumas mudanças Tá Então nos próximos vídeos Aí vou dando Mais dicas Pra vocês Personalizarem Mais aí O seu CM Beleza Falou galera Abraço Tchau 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 Obrigado.